Porque lá no Congresso tem uma extrema direita muito forte, com uma linguagem tóxica, violenta, ameaçadora, boicotando o governo, enfrentando a democracia. Não é um ambiente tranquilo, é muito tenso, mas estamos lá firmes, numa rede para sustentar o governo Lula, para reduzir desigualdade, oferecer melhores condições de vida para o nosso povo trabalhador, combater a fome, e vou te falar, enfrentar a extrema direita, que significa salvar a democracia brasileira. O que acontece no Brasil hoje é grave, porque tem um grupo que é armado, que é miliciano, que é contra as mulheres, que é contra o povo negro, que é contra os indígenas, que elogia torturadores, ou seja, tem uma extrema direita no Brasil inflamando discursos de ódio, e nós temos uma tarefa histórica, que é isolar esse campo, defender a democracia nesse país, e construir condições para que o nosso povo, empobrecido, trabalhador, tenha mais oportunidades e uma vida digna. Pastor, o senhor também é historiador, é pesquisador, o que é que o senhor atribui um número tão alto de evangélicos a apoiarem, terem apoiado o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Momento difícil da nossa história, lideranças evangélicas ultraconservadoras têm muito poder há décadas, especialmente poder midiático. Então você tem aí programas e programas de televisão há 30 anos falando para milhões de brasileiros em nome do campo evangélico, o que é um absurdo. Isso ajuda a construir uma cultura, isso influencia comportamento. Então acho que tem aí relação entre poder econômico, poder midiático, poder político, e essa narrativa falaciosa que acaba muitas vezes capturando o coração das pessoas. Eu lamento profundamente, eu reconheço que é isso mesmo que você está falando, mas não entrego os pontos, não. Também tem resistência, também tem pluralidade, também tem campo evangélico progressista. Tem gente que não quer a bolsonarização da igreja, quer que a igreja seja igreja, de Jesus e amando e servindo o povo. Pastor Henrique, o Bolsonaro, ele obteve um pouco mais de 58 milhões de votos aqui no Brasil, que isso dá mais ou menos 49,1% da população votante no Brasil. É um número muito alto. O senhor crê que a maioria dessas pessoas ainda continua esperando a volta de Bolsonaro ou então nos bastidores fomentando um novo mito, Messias? Não, olha, saiu uma pesquisa agora do IPEC, por exemplo, que 12% dos eleitores de Bolsonaro avaliam como ótimo governo Lula, como bom governo Lula. 12% de quem votou em Bolsonaro há seis meses atrás, há quase um ano atrás, né? Então, e tem uma outra questão que é a seguinte, tem uma parcela que é fanática mesmo, tem uma parcela fascista na sociedade brasileira, mas eu não acho que todo eleitor do Bolsonaro é um bolsonarista. a vida é mais complexa, a vida tem outros gatilhos, outras influências que fazem uma pessoa votar em Bolsonaro. Então, eu acho que tem uma parcela assim, que nem você falou, que heroiciza Bolsonaro e que está com uma disposição muito autoritária no coração, e tem uma outra parcela que não, que na minha opinião pode se deslocar, pode mudar de opinião, é possível trocar ideia, é possível conversar, nós temos que avançar aí com muita humildade.